Olá mundo, minha gente, vim rapidinho aqui, 30 segundos ou não, pra avisar o pessoal de Natal que eu estou chegando e vai ter encontro. Esse é o pessoal de Natal, dia 2 de novembro, no dia do feriado que cai numa quarta-feira, eu vou estar esperando vocês a partir das 2 horas da tarde no... Sim, a pessoa tem uma cola aqui porque a pessoa, né, já viu. No Parque das Dunas, antigo bosque dos namorados, que fica no final da avenida Alexandrino, próximo ao Emonote. Então das 2 às 4 eu vou estar lá esperando por vocês, pra gente se conhecer, tirar foto, conversar. Esqueça de me seguir lá no Instagram porque eu sempre vou atualizar vocês. O link do meu Instagram sempre está aqui embaixo no box de informações. Um beijo pra vocês e a gente se vê em Natal. Tchau!